Aparecida? Porque aí seria uma covardia muito grande. Aí seria um massacre dos maiores jamais vistos em Vagem Grande. Sabe por quê? Porque o Miguel foi o melhor prefeito da história de todos os tempos de Vagem Grande. E Aparecida foi o pior governo de todos os tempos. Duas vezes. Como é que a gente vai fazer pra comparar? Não tem como comparar. Portanto, senhores vagem-grandenses, hoje está tendo um ato, uma festa, pra lhe enganar lá no Esquina Barra. Pois tem coragem. Vá lá e pergunte. Cadê o dinheiro do IMAP? Dona Aparecida. Cadê o dinheiro do Banco Rural e do Banco Morada, dona Aparecida? Cadê o salário dos servidores do mês de dezembro de 2008, dona Aparecida, que a senhora levou? Cadê? Como é que você tem coragem de vir aqui falar em voto de novo? É muita cara de pau. É muita cara de pau, presidente. Tem coragem de vir falar em voto, tendo feito tudo isso pra prejudicar a nossa população. Muito bem. Eu não quero, eu não quero aqui, dizer que o rapaz não tenha direito de ser candidato. Ora, quem vota tem direito de ser votado. Então, ele que se candidate, que faça a campanha dele, e que o povo tenha a oportunidade de dizer que não aceita a roubalheira que ele fez aqui no município de Vagem Grande. Não aceita? Pergunte pra ele, eu vou repetir. Pergunte pra ele, dona Aparecida, seu Wellington Leite, cadê o dinheiro do salário do povo de dezembro de 2008? Ei, professor! Ei, seus professores! Tem até uns professores aí que estão animadinhos pra votar pro Wellington Leite. Vocês não vão perguntar pra ele cadê o salário de vocês que eles não pagaram em 2008? Vocês não vão perguntar pra ele cadê o dinheiro do IMAP que serve pra vocês se aposentarem depois que completar o tempo de serviço? Vocês não vão perguntar isso pra eles? Professores que estão aí querendo votar pra ele. Porque isso é uma minoria. 95% dos professores não querem nem ver falar em nome de Aparecida nem de Wellington. Mas tem uns 5% aí que ainda querem ouvir falar. Por isso eu quero lembrar vocês de que vocês não receberam salário e que foi o neném que gomeu o dinheiro de vocês. Tá certo? Não deu ouvido aqui a vereador desinformado. Vereador desinformado hoje provou de novo aqui. Cadê que ele falou mais no dinheiro da Funasa? Falou mais não, sabe por quê? Porque ele passou a maior vergonha da vida dele aqui na sexta-feira passada. Não falou mais despreparado, não estuda. Não quer perder meia hora pesquisando pra saber como é que se faz as coisas. Aí vem passar a vergonha aqui. Vai passar a vergonha toda vez que vier mentir aqui pra população. Porque eu estou aqui. Meu mandato se Deus me permitir vai até 31 de dezembro de 2016. e 16. Não sou mais candidato a vereador. A partir de 1º de janeiro de 2017 eu não estarei mais aqui. Mas enquanto eu estiver vereador mentiroso pode não vir pra cá porque vai passar a vergonha. Vai passar a vergonha. Portanto, população de Vargin Grande tire suas conclusões. Veja quem é que fala a verdade aqui. Veja quem é. Vá nesses lugares por aí onde eu falei dessas obras e vê se elas não existem. e veja quem foi que fez pra você tirar suas conclusões. E compara. E veja se a Aparecida fez alguma coisa. Pra ter a cara de pau de vir pra Vargin Grande dizer que quer ser política aqui de novo. E ainda tem gente aqui dentro da Câmara defendendo esse tipo de gente. Se tivesse uma alternativa nova até que a gente ainda pensaria. Disseram, não, talvez eles tenham razão. Mas não. Estão querendo a volta do atraso. Atraso. Vargin Grande não aceita mais. Eu tenho certeza disso. Senhor presidente, agradeço ao povo de Vargin Grande. Agradeço a vossa excelência pela forma que vem conduzindo os trabalhos da casa. Agradeço a população parte da população que está apesar do adiantado da hora está aqui ainda nas galerias da Câmara Municipal para nos ouvir. E a população que a essa hora está ligada no rádio aqui em Vargin... da Câmara Municipal da Câmara Municipal